O Futeceira O Futeceira Queijo dojo em verde e balsa Boa sorriso largo E te ilumina o rosto O Futeceira Queijo do corpo de mulher trigueira Mulher com crê amar Amar na tvera O Futeceira Quando vou tapar meus dois fotos de luz Vou tacar e vai meu coração Fazer dele um brinquedo Minha Futeceira Cabo alterar Essa minha atenção Tenta apaziguar Essa paixão De amor Por favor Tchau 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 Sonha Não crê continuar Sou nessa minha fantasma Tchau 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 O futeceira, queis dojo em verde bossa O sorriso largo, que te ilumina o rosto Minha futeceira, queis meu corpinho de mulher trigueira Mujer concreia a mão, a mão dela Ou futeceira, quando eu tratava meus dois fortes de luz Bota a cativar em meu coração, fazer dele um brinquedo Minha futeceira, que vou alterar essa minha tensão Tenta apaziguar, esse paixão de amor pra bom Tchau, tchau sonhar Olha, um creio continuar, só nesse minha fantasma Tchau, tchau fantasma Minha futeceira, queis meu corpinho de mulher trigueira Tchau, tchau sonhar Um creio continuar, só nesse minha fantasma Tchau, tchau fantasma Minha futeceira, queis meu corpinho de mulher trigueira Minha futeceira, queis meu corpinho de mulher trigueira É uma formosura de bom corpo Um fo ponto de cena Tenho cada vez mais louco Na boa Um fo ponto de cena É uma formosura de bom corpo Emordum Đ smelled seria Tenho cada vez mais louco Na boa Um fo ponto de cena É uma formosura de bom corpo Um fo ponto de cena Tem-me cada vez mais louco na mão Ó futeceira Se for mesura de meu corpo Ó futeceira Tem-me cada vez mais louco na mão Ó futeceira Se for mesura de meu corpo